Eu não nasci aqui, mas fui criada aqui há 35 anos. Minha relação com a Maré de Convivência, vi, evoluí, regredi, guerra, tudo. Mas a gente vai levando, de acordo com o tempo a gente vai levando. Eu faço o curso avançado, já passei pelo básico. Corri atrás da minha vaga no segundo, para poder fazer o segundo módulo, porque eu gostei muito do básico. Insisti, insisti, até conseguir minha vaga, agora estou no avançado. Estou amando, a professora Michele também é muito boa, muito legal. E as aulas são ótimas, excelentes, tudo. E pretendo levar, não trabalho fora, mas pretendo trabalhar fora com gastronomia, porque eu me achei na gastronomia. Eu queria trabalhar em algum restaurante, não tenho a pretensão de abrir um restaurante por enquanto, porque não tenho tempo para isso, até porque. Mas, quando eu puder, eu pretendo sim, trabalhar fora. Quero trabalhar fora, quero me desvencilhar de casa. Não, quero sair, quero ver o mundo, quero ver gente nova, fazer coisa diferente, entendeu? Quero coisa nova para a minha vida, chega. Mudou do cardápio até a convivência dentro de casa, porque antes do curso, eu era muito estressada. Porque a minha rotina é muito puxada, eu era muito estressada, vivia gritando dentro de casa. Mas, depois que eu passei para o curso, mudou bastante minha convivência em casa, convivência com a minha mãe, com a minha filha. Como eu te falei, mudou do cardápio, a convivência pessoal, tudo, tá? Outra coisa. É, a Nissan apoiar a casa das mulheres, eu acho que foi o ápice, porque aqui dentro, não tem, não tem empresa grande apoiando o projeto, não tem, nunca teve. Até porque a gente, mulher, dona de casa, vai fazer um curso de quê? De costureira? Vai lá para fora? Porque aqui também não tinha. Quando o amigo meu, o Carlos, falou do curso, você falou, eu vou fazer, quando eu descobri que ela foi apoiada pela Nissan, que eu descobri, eu falei assim, caramba, é Nissan. Diferente, totalmente diferente. E foi ótimo, eles viabilizar aqui a mulherada toda, porque era o que a gente estava precisando mesmo, muito. A importância é tudo. Bom, por mim, não acabaria não, teria terceiro módulo, quarto módulo, porque a mulherada da casa é, o pessoal é 10, maravilhosa, muito bom. Tratamento todo, pessoas muito boas, maravilhosas, finíssimas. Tchau. Tchau. Tchau.